Oi gente, surpreendendo zero pessoas, o Pondé fez uma fala completamente absurda, potencialmente até criminosa, contra o governo brasileiro, contra brasileiros que criticam os Estados Unidos e Israel, como se ter críticas ao governo dos Estados Unidos ou ter críticas ao governo do Israel fizesse alguém ser antissemita. É um absurdo, é completo, mas enfim, tem mais coisa que o Pondé fez, eu vou mostrar esse vídeo da TV 247 sobre o assunto e depois eu volto pra comentar, porque é muito importante as pessoas saberem que os palestinos não são Hamas e sionismo não é judaísmo, são coisas separadas, viu? E ter críticas ao sionismo, ter crítica ao governo de Israel não é ter críticas aos judeus como um povo, e ter críticas ou discordâncias de atitude de Hamas não é desconsiderar o valor da vida da população palestina, nem entender que eles, enfim, são coisas completamente diferentes, mas algumas pessoas parecem que de propósito não querem entender isso e querem despejar absurdos. Vamos ver o que é que disse o Pondé. Uma das figuras mais repugnantes com espaço na imprensa brasileira se chama Luiz Felipe Pondé. Ele fez um post criminoso no dia de ontem que ele dizia o seguinte, o antissemitismo do governo federal e seus asséculas é um convite a atos terroristas contra judeus. Aí ele fala, se a hebraica explodir, quero ver as comemorações em Brasília e na paulista. A articulação judaica de esquerda respondeu a esse delinquente chamado Pondé, dizendo o seguinte, sem controle a retórica da extrema direita vai escalando e procurando novos limites. Dessa vez Pondé resolveu dizer que o governo convida para atos terroristas como explodir a hebraica. É totalmente inaceitável. É crime usando a comunidade judaica e isso aumenta antissemitismo. O que o Pondé fez foi dar uma ideia, na verdade, sugerir. Então é isso que ele está fazendo. Só para esclarecer uma coisa, que já deveria estar clara para todo mundo, o governo de Israel tem atitudes que não só a articulação judaica de esquerda discordam, mas que o povo judeu que está em Israel tem gente que discorda. A posição do governo de Israel é uma posição possível, não a posição judaica. é uma posição inclusive sionista, que é uma posição política que tem consequências políticas com as quais muitos judeus discordam e pessoas não judaicas discordam e criticam. E criticar o governo de Israel e criticar sua política e ataques na faixa de Gaza e na Jordânia, quem que estão vitimando civis, não é ter antissemitismo para com os judeus enquanto povo. Assim como, fazer uma analogia, criticar os atos de Hamas não é a mesma coisa de que criticar todo o povo muçulmano, todo o povo islâmico. Óbvio que não. Você está falando de uma organização política específica, Hamas. E mesmo o Hamas tem divisões assim como tem no governo de Israel. Tem gente mais extremista no governo de Israel, mais sionista. Tem gente que está defendendo coisas monstruosas, tanto no governo de Israel quanto alguns membros de Hamas. E mesmo na organização, nessas organizações políticas, que são questionáveis, politicamente questionáveis, mesmo nelas tem divisões. Imaginem colocando o resto da população civil na jogada. Mas enfim. Uma delinquência jornalística, diga, Zé. Sem dúvida. Eu ia dizer exatamente isso. Esse cara está dando uma senha para alguém fazer um ato de provocação e depois desse ato de provocação ser atribuído aos antissemitas e suscitar aí alguma onda repressiva. Realmente é algo lamentável que esse tipo de ideia apareça em veículos de de comunicação social. Mais uma postagem da articulação judaica da esquerda. Isso aqui é muito grave, tá? Eles colocam assim. Neonazismo. Os deputados de ultradireita, Júlia Zanatta e Gustavo Gair, se filmaram há pouco nos Estados Unidos, afirmando que vão entregar uma lista com o nome de brasileiros críticos de Israel para autoridades estrangeiras e pedir que eles sofram punições. A ação é criminosa, né? O nazista eu acrescentaria também, né? É uma ação de lesa pátria. Tem parlamentares que estão merecendo aí caçação por crime de lesa pátria. Essa lista, Léo, pelo que me consta, já foi entregue. Isso já foi motivo de processos que eles estão sofrendo por parte de vários indiciados por eles dois, vários que eles deduraram como sendo passíveis de punição pelos Estados Unidos. Vários companheiros meus, companheiros e companheiras meus e eu próprio, estamos nessa lista, considerados como ativistas anti-americanos e anti-judaicos. E alguns deputados da esquerda brasileira foram indicados também. E eles estão sob processo, vão receber uma enxurrada de protestos, de calúnia e difamação e também por atitude de lesa pátria. E vão receber processos no Conselho de Ética, segundo eu estou informado, porque alguns deputados lá na Câmara já estão tomando essa iniciativa. Então, de fato, é uma corja que está sendo organizada aqui no Brasil e que infelizmente conquistam mandatos parlamentares e se põe a serviço do imperialismo e do sionismo. A novidade é que eles foram entregar a lista agora nos Estados Unidos. Eles já tinham entregue na embaixada e agora foram passear na Disneyland e aproveitaram para entregar a lista. Ou seja, estão querendo que uma força de um outro país venha perseguir brasileiros. Não venha perseguir aqui brasileiros. É isso aí que a Júlia Zanatta e o Gustavo Geyer querem. Uma atitude, enfim. Eles e o Pondé... E olha só, eu quero falar sobre os Estados Unidos agora para deixar uma coisa um pouco mais clara. Eu tenho muitas críticas à política externa dos Estados Unidos. Durante todo o século XX e atual. A política externa dos Estados Unidos tem muitos episódios. Apoiou o golpe civil militar aqui no Brasil, apoiou outros golpes militares, foi instrumental na derrubada de gente eleita democraticamente em vários lugares do mundo. Quer dizer, a política externa americana é muito criticável, condenável, obviamente, por qualquer pessoa que defenda a democracia, por qualquer pessoa que defenda valores de justiça, mínimos. Mas os Estados Unidos também é sede de... Quer dizer, tem dois intelectuais que eu respeito muito, que são referências para o meu pensamento. Não apenas eles, obviamente, né? Karl Marx, Friedrich Engels e muita gente lá do século XIX é referência para o meu pensamento. Mas tem dois intelectuais contemporâneos, vivos, hoje, que são estadunidenses. O economista Richard Wolff e o linguista e, enfim, pessoa de reflexão política ampla, Noam Chomsky. Todos dois são influências importantes no meu pensamento, que eu respeito muito. Eu não concordo com tudo o que eles pensam, óbvio que não. Mas são pessoas que têm, em muitas questões, uma contribuição para a reflexão, para o pensamento, muito boa. Tenho lá minhas divergências, mas não dá para negar o todo da contribuição deles. E eu poderia citar outras pessoas. E a contribuição científica do FDA, enfim, do Centro de Disease Control, né? Eu me atrapalhei agora no nome da... Você vê que a minha gripe está me atrapalhando. Mas eu estou falando da pesquisa que foi feita, pesquisa científica que foi feita nos Estados Unidos em relação a vacinas e muitas outras coisas. Tem muita coisa boa que se aproveita. O Jonas Sock, o Jonas Sock, médico, que criou uma vacina contra a polio, a primeira vacina contra a polio, americano, estadunidense. Entendeu? Tem muita coisa que a gente pode elogiar e admirar sem deixar de criticar duramente e se opor politicamente ao imperialismo, à política externa intervencionista, a uma visão que eles têm de que eles são polícia do mundo. Da mesma forma, eu posso ter uma gigantesca admiração por pessoas de origem judaica. O próprio Marx era de origem judaica, né? Quantos prêmios nobres são judeus? Eu tenho uma enorme admiração e posso ser crítico do sionismo. As coisas não são contraditórias, porque o sionismo é um movimento político, não é? E essas pessoas são pessoas elogiáveis de origem judaica. E, enfim, poderíamos citar diversos exemplos, não só em pessoas, mas em populações. Todo ser humano tem o direito de viver, tem o direito de não ser brutalmente atingido, especialmente uma população civil que não pediu para isso. E tem que ter estratégias de combater aqueles que são criminosos sem vitimar tantos civis. E quando se abre mão dessa estratégia, quando se abre mão dessa estratégia, isso diz muito sobre quem abre mão. Quem quer que seja. Quem quer que tenha tolerância para ter tantos alvos civis, mostra quem é com essa dimensão, né? Enfim. Era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like e compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.